Familiares e moradores do Parque Ateneu em Goiânia afirmam que o homem acusado de abusar de uma criança dentro de um ônibus do transporte coletivo é inocente. A reportagem é de Adriano Bueno. Familiares, amigos e vizinhos se reuniram no Parque Ateneu em Goiânia para pedir justiça em relação à prisão de Joab Joines da Silva Marques, de 48 anos, que foi preso pela Guarda Civil Metropolitana, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos de idade, na quinta-feira da semana passada. A mãe da menina disse que ouviu a filha gritar e quando olhou, percebeu que Joab estava com o zíper da calça aberto. Na hora eu não entendi, parece que eu não ouvi o que ela estava falando. Eu perguntei e ela respondeu várias vezes o que tinha acontecido com ela. Qual foi a reação da senhora? A minha reação foi proteger ela. Eu fui até ela e protegi ela. A filha do suspeito conta que o pai é alcoólatra. Já passou por vários tratamentos e que o homem costuma esquecer o zíper da calça aberto. Isso tudo está acontecendo com a gente, é muito dolorido, porque a gente sabe que independente da doença que ele tem, que é o alcoolismo, meu pai jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. O que aconteceu foi a fatalidade dele ter deixado a barguinha aberta, a menina se assustou, entendeu? Joab mora com a mulher, os seis filhos e a neta no Parque Ateneu, em Goiânia, há mais de 16 anos. Aqui na região, o homem já realizou vários projetos sociais com crianças e jovens. Aqui no Parque Ateneu, o Joab é conhecido por todos como Ronaldinho. O apelido é porque o homem sempre gostou de futebol e trabalhou por vários anos dando aulas de futebol para meninos e meninas aqui do setor. As aulas eram aqui, nesse campo, nesse terrão. Daqui já saíram vários atletas que hoje são profissionais. O Francisco Zica foi parceiro de Joab na Escolinha de Futebol por muitos anos. Nunca aconteceu nada a não ser muito respeito para uma criança, de formar um grande homem para ser um grande profissional. A nossa atitude era essa, nós não tínhamos atitude nenhuma de levar o lado errado para a criança. Nós queríamos levar a criança, formar um grande jogador, um grande homem, como está acontecendo até hoje. A Márcia Vieira participou da Escolinha de Futebol em que Joab dava aulas. Ela conta que durante os cinco anos que esteve na Escolinha, nunca viu atitudes que desabonasse Joab. Conhecendo ele como eu conheço, ele não tem essa capacidade, jamais ele faria isso. As fotos mostram as crianças com o uniforme do time de futebol de Joab e o homem no meio da meninada. A Fabiane Costa conta que conhece ele há mais de 14 anos. A mulher tem três filhas e as meninas sempre frequentaram a casa do suspeito. Sempre foram assim, as meninas dele dentro da minha casa e as minhas na casa dele. Então eu nunca tive problema e ele também sempre frequentou a minha casa. Quando eu estou e quando eu não estou também, nunca tive problema com ele. Joab foi preso na quinta-feira e na sexta da semana passada, passou por audiência de custódia e o juiz determinou a prisão preventiva do suspeito. Os filhos dele imploram para as pessoas que estavam dentro do ônibus e que viram que Joab não fez nada para se manifestarem. Eu queria pedir a todas as pessoas que estavam lá a favor do meu pai, que viam o ocorrido, que nos ajudem, porque a gente está sofrendo muito, tem criança, está muito difícil para nós, muito difícil mesmo. Eles querem que o caso seja investigado, mas que Joab possa ter o direito de defesa livre da prisão. A gente quer que investigue, porque a gente sabe que se for investigado de fato, se a justiça tratar a gente, se as leis tratarem a gente de forma como tem que ser tratado, vai ser provado que meu pai é inocente. A gente não tem medo disso. Pois é, nós vamos ouvir o Ministério Público, vamos ouvir a justiça. Esse caso realmente precisa ser esclarecido em nome da verdade. Tem que ter muita responsabilidade nessas investigações, sem dúvida.